E aí geral, suave, peregrino de volta com mais um vídeo pra vocês no canal, galera, é o seguinte Hoje eu trago pra vocês aqui, apresento aqui pra vocês o jogo chamado Fishing North Atlantic, tá? É um simulador de pescaria, mas não é aquela pescaria que é do tradicional, que é com a vara, né, e tudo mais Esse aqui se trata de um simulador em que você usa navios, né, usa barcos, né, embarcações Pra fazer esse tipo de pesca Esse tipo de pesca é aquele tipo de pesca que você vai em alto mar pra pescar E aí depois você volta pro porto e aí você vende a carga de pesca, tá? Eu tenho um estilo, tenho um nome pra esse tipo de pesca, eu esqueci, eu sempre esqueço as coisas Só que esse tipo de pesca, o nome desse tipo de pesca, eu não sei, eu não lembro mais qual que é o nome desse tipo de pesca Porém, ele tem esse nome, né, porque ele realmente se trata de uma pescaria que existe na vida real mesmo Não que os outros não existam na vida real, mas esse aqui se trata de uma pescaria que é essencial pra vida, né, por quê? Porque esses caras que pescam esse tipo de coisa, né, eles fazem esse tipo de pesca É o estilo de pesca que depois vai pro nosso, pra nossa casa, certo? Que é o peixe que a gente consome no dia a dia, certo? Então, achei muito louco esse aqui Eu, sinceramente, achei, eu não dava muito pra esse jogo aqui Porém, cara, eu baixei, eu comprei primeiro, claro, né E aí eu baixei pra jogar e, meu, eu não paro de jogar, cara Eu vi ser, claro, no comecinho, não vou negar pra vocês Eu quase desinstalei o jogo, tá? Porque é bem complicado o jogo, tá? Já vou dizendo pra vocês É complexo Só que depois que você entende como é que funciona Meu, já era Vicia, tá? Se você não viciar num jogo assim, eu não sei mais o que você vai viciar Porque isso aqui é incrível, beleza? Vamos lá, então Eu já tô bem avançado, tá? Já tô com umas 20 horas, até um pouco mais de 20 horas já Não vou, não tá muito longe do jogo, claro 20 horas pode parecer muito, mas é pouco em relação ao que o jogo nos entrega, tá? E ao progresso do jogo também Porém, depois que eu entendi como é que o jogo funciona, gente Aí eu decolei, tá? Deixa eu ir rapidão já pro trabalho Que é o seguinte, eu vou colocar em modo primeira pessoa aqui Deixa eu olhar aqui os funcionários Porque os funcionários, eles têm... É... Eles têm uma barrinha de... De... Como posso falar, de desgaste, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó Vou colocar nossos funcionários pra descansar um pouquinho Porque eu já percebi que eles perderam Eu já vi que eles perderam um pouquinho de barra de energia, tá? Eles ficam ali embaixo, ali, ó Vou mostrar pra vocês, ó Eles ficam aqui embaixo, eu não sei Não sei o que acontece ali, mas enfim Deixa eu ir pra proa pra vocês verem, olha só A gente já tem alguns peixes, que no caso aqui, isso aqui se chama... Peixe-espada Ou, aqui no jogo, se chama espadarte, tá? Na verdade, espadarte é o nome dele Independente... Assim, variando de lugar, tá? De região A gente tá à noite Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui se é noite mesmo Pode parecer que não, mas... É... Na verdade, são três horas da madrugada, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo Porque pelo barco dá pra ver melhor É... É isso São três horas e dois minutos da madrugada, tá? A gente já tem onze mil quilos de peixe pescado Como vocês podem ver ali no lado direito No mapa Tem ali noventa e oito por cento, né? E aí embaixo a quantidade Nosso barco aguenta quarenta mil quilos de peixe E a gente tá com onze mil pescados, tá? Porque... Isso aqui que a gente tá na tela se chama... Isso aqui, ó Se chama deep line, tá? Esse tipo de pesca é um tipo de pesca tradicional Que você usa como se fosse uma rede Só que no caso é um pouquinho diferente Ele é uma rede que pega um peixe específico No caso eu tô tentando pegar o espadarte Que é esse peixe que vocês estão vendo, tá vendo? O espadarte Ele é de treze dias atrás, né? E vocês podem ver que tem inclusive uma linha, ó É que assim, ó Esse jogo, ele funciona que nem na vez real Por exemplo Tem um cardume de peixes em um canto Conforme passa o tempo, gente Esse cardume, ele vai indo embora, entendeu? Então ele vai descendo No caso aqui, vocês podem ver que começou aqui em cima E aí, ó Conforme passou, ó De vinte dias Ó, de vinte dias É de um mês, aliás E esse aqui é de treze dias, ou seja Passou aí Quase um mês Pros espadartes descerem essa... Pro sul, né? E quanto mais pro sul vai descendo, ó Com certeza eles vão continuando aqui, ó Tá vendo, ó? Nessa linha reta Com certeza eles vão continuando E não é só espadarte, claro, gente Ó, tem atum Tem pescado prateada Tem pescada prateada, né? Tem cavalinha Tem vieira do mar O que mais aqui tem? Ó, vamos mais pra baixo aqui, ó Tem... Ó, mais atum aqui Adoc Tem polaca É... Cavalinha Tem cantarilho Tem cavalinha Enfim Cantarilho Vieira Enfim, gente Tem uma série de peixes, ó Pescada prateada Adoc Enfim Ó, vocês podem ver aqui no canto Que tem bacalhau Tem adoc Tem cavalinha Tem polaca Tem cantarilho Tem pescada prateada Tem espadarte Tem atum Tem lagosta Tem caranguejo Das neves E vieira do mar Tem só isso, peregrino? É só isso que tem nesse jogo? Eu não sei Na verdade, eu não tenho certeza Se é só isso que tem, tá? Porque, como eu disse Por mais que seja 20 horas Que eu tô jogando já É muito pouco em comparação Ao que ainda tem Pra jogar Beleza? Então é o seguinte Vamos ver os nossos funcionários aqui Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver se eles já descansaram É, eles tão descansando, tá vendo? Ó, dá pra ver que a barrinha Tá enchendo, tá vendo? De descanso Então, pra melhorar aqui Eu vou passar um pouquinho de tempo Vamos lá Eu vou passar um pouquinho de tempo aqui Vamos passar Vamos passar uma hora Beleza? Aí, ó, beleza Passamos uma hora Com certeza já tão descansados, né? Então agora a gente vai vir aqui E vamos chamar eles, ó Então, já tão descansados Esse aqui não tá descansado ainda Não sei porquê, mas enfim, né? Vamos chamar eles, ó Então vamos colocar esse aqui primeiro aqui E esse aqui Vai vir aqui embaixo dele Beleza? Aí já em modo terceira pessoa Que é o modo que a gente precisa deixar Pra esse tipo de pesca Por que que eu tô colocando dois São dois caras pra pescar? Porque um vai puxar a rede E o outro vai ajudar ele a puxar o peixe da água, tá? Então vamos lá Vamos ligar o nosso motor Apertando o R2 E ali, ó Tem um... Tá vendo que tem uma hélice girando ali? Tem um nível É, como posso dizer É tipo uma barra E aí lá, ó Vocês tão vendo que baixou De aumentou Então Eu posso escolher O tanto que a hélice vai girar E o tanto de velocidade Que esse barco vai chegar, tá? Ó, tá vendo, ó Então vamos começar agora a pesca Aí, ó Tem uma legendinha que aparece ali São três legendas que aparecem Quando você vai pegar um peixe É o maravilha Vamos ver, olha Pegar o bom Maravilha, bom e ok O maravilha É quando é perfeito a pesca O bom é quando Tá de boa E o ok é quando, tipo Né, podia ser melhor Mas tá bom, né? E aí tem a quarta legenda Que é a quarta legenda Que se chama Perdeu Que é quando você perde a pesca E é um pouco complicado Porque, né Aí você perde valor do peixe Cês tão vendo Que tá passando um espadarte Aqui do lado? Quando esse tipo de espadarte Passa dessa maneira Na sua frente Aí você tem que usar Um esquema diferente de pesca Que se chama de arpão, tá? Também tem isso aqui no jogo Que você pode pescar Com um arpão Beleza? Ó Deu 893 quilos Essa última pesca Com três espadartes, tá? O espadarte É o melhor peixe Pra pescar nesse jogo aqui, cara Ele literalmente enriquece você Tá? Esse peixe Literalmente enriquece você Tá? Ó E eu tô percebendo uma coisa aqui Complicada Que tem algumas Tem algumas boias Que elas já não tem mais peixe Parece Vamos dar uma olhada Pra ver se é isso mesmo Vamos lá É, ó Pouca população Quando tá Quando tá vermelha A boia Significa que não tem Nenhum peixe Quando tá azul É porque tem Quando tá verde Também tem, tá? Porém Quando tá marrom Aí é porque O O O pescaria tá podre Tá estragada, tá? Aí é porque estragou os peixes Então você tem que fazer isso rápido também Tá, gente? Que não pode passar muito tempo Da pesca também Ó, beleza Pegou Aqui tem peixe Então vamos lá Ó Deu Ok Só tinha um peixe aqui É Sabe por que, gente? Porque eu passei muito tempo, tá? Eu pulei muito tempo aqui Por isso que tá Alguns peixes estão Estão saindo E outros estão Só pouca coisa Na isca, tá? Ó Tem muitos vermelhinhos, cara Tem muitos vermelhinhos Tinha Tava tudo azul Aí de tanto que eu pulei o tempo Que foi acabando os peixes, tá? Então vocês não podem Vocês não podem Demorar muito pra pescar, tá? O máximo que vocês podem fazer Vocês podem pular no jogo É 24 horas, tá? De qualquer peixe O máximo É 24 horas Muitos ali vão mostrar ali pra você Que tem que passar 18 horas Outros 20 E tem alguns ali que vão falar Que você pode até passar 48 horas Mas eu aconselho vocês A passarem só 24 horas, tá? Não mais que isso Porque como eu disse Ou os peixes vão sair Ou vai acabar os peixes na boia Ou eles vão estragar Então é bom que vocês Façam isso em 24 horas Dentro de 24 horas, tá? Muito acima disso Vai dar ruim Ó, pegaram mais um Isso é Knuckles E eu volto Eu veni para o tempo Mas eu volto Mas eu volto Para que você Vai dar um E wild candy Eu shall find All the lowest pieces Of the master emerald hit Eu vou pegar Tá, vamos pegar então A última deep line aqui E a gente vai lá no porto Vendeu os Beleza Finalizou Agora vamos Chamar os nossos funcionários De volta Nem cansaram tanto, né? Pode voltar, gente E uma coisa que eu posso dizer Para vocês Assim que vocês conseguirem Um bom dinheiro Não poupe dinheiro Para funcionários, tá? Peguem os melhores possíveis Por quê? Porque se vocês pegarem Funcionários muito Baratos De salário É muito provável Que você Não consiga Passar de bom Quando eles pescarem Os peixes Para vocês, tá? Porque funcionários Com baixo Orçamento Por assim dizer Eles não são profissionais Então eles Estão aprendendo E tudo mais Então Vocês vão ter Muita mais dificuldade Para ganhar dinheiro Com eles Porque eles Sempre vão pegar Aí vai acontecer De eles pegarem No ok Ou no bom Ou às vezes Eles vão até Perder o peixe Tá? Na minha opinião Eu aconselho vocês Peguem os Caras que Valem caro Mas pelo menos Vocês vão Mesmo valendo caro Vocês vão Pegar muitos peixes E vai ser muito bom A pesca, tá? Bom, vamos lá então, gente Vamos na Wikipédia Aqui, ó Eu quero vir aqui, ó Na verdade Não é isso aqui Finanças Isso, aqui, ó Peixes Vamos lá, então O espadarte Ele tá R$45,60 O quilo Tá? O quilo Cada um quilo É R$45 Aí Vamos ver Não, não é isso aqui Que eu quero, cara Valor do peixe Alterar a cidade, tá? Ah, tá, beleza, ó E em Lunenberg O espadarte É R$41,56 Em Lockport É R$44,56 Em Ingleshead Ingleshead É R$44,19 Em Digby É R$44,64 Na Dennis Point R$40,35 Na I Amorph R$45,60 Ou seja É o lugar mais caro Tá? Eu aconselho sempre Vocês virem aqui na I Amorph I Amorph I Amorph Que é O porto De início Do jogo, tá? Eu sempre aconselho Vocês virem aqui Que é o lugar Que me paga mais caro Tirando os outros peixes O espadarte E o atum São aqui É aqui que vende melhor Tá? Então, beleza Vamos lá Eu não tenho nenhum empréstimo Não, não tenho nenhum empréstimo Feito É isso Então Agora vamos Vocês podem navegar Direto pra lá, tá? Só que vocês tem que entender Que isso aqui É uma escala real, tá? Isso aqui Que vocês estão vendo É uma escala real Ou seja Se vocês virem pra cá Por exemplo Um exemplo Se eu colocar aqui Pra fazer uma viagem rápida Exemplo, tá? Ó Vai demorar cerca de 5 horas E 44 minutos Pra chegar até aqui Com essa velocidade Tá? E isso você vai realmente fazer Na vida real, tá? Isso vai demorar 5 horas Pra chegar aqui Se vocês andarem aqui Sem fazer a viagem rápida, tá? Só que também tem um porém Com a viagem rápida Gasta mais combustível, tá? Mais combustível Do que o normal Mas é até melhor, tá? Porque o dinheiro Que a gente ganha Com a venda dos pescados aqui É... Até que quebra o galho, tá? Então A gente vai vir aqui Que é o Yarmouth, né? Vou mostrar pra vocês, ó Yarmouth Eu já Eu já desbloquei todas as Já desbloquei todos os portos, né? E eu sei que eu desbloquei Porque eu até ganhei o troféu Escrito que eu desbloquei todos Mas a gente vai vir aqui, ó Que é onde paga mais Então vamos lá Vai dar duas horas de viagem Se você viesse aqui manualmente Vamos lá, então Bom, beleza, gente Chegamos aqui Agora são... Cadê? Cadê o horário? Eu tenho que colocar aqui, ó Aí, ó Agora são 8h38 da manhã Da segunda-feira Dia 7 de setembro, tá? Vamos aqui atracar Peixes a bordo E olha só o valor E olha só o valor 13 Ali Na verdade vai dar 11 mil quilos Mais 1766 de De atum Mas se liga Eu peguei 6 atuns, gente 6 atuns Olha, 6 atuns Olha o valor dos 6 atuns 177 mil E o valor das 52 espadates 778 mil Totalizando 938 mil E aí vai uma porcentagem Viu? 22 mil Pro Graham E 26 mil Pro Michael Que são os meus funcionários Então Diminui 49 mil dólares Do orçamento final Que seria 1 milhão e pouco, né? Então O resto pra mim líquido Né? Rendimento líquido pra mim 938 mil Então esse é o valor Que eu fico pra mim, tá? Bem Agora eu tô com 1 milhão e 589 mil Tá? Aí aqui, gente É o seguinte A gente pode ver o clima Tá? Que no caso tá Segunda-feira e tal É... Precipitação, né? Que é tipo neve ou chuva Tá em 0% O vento tá em 14,6% É... O céu nublado Não está nublado Na verdade Tá 0 ou catás E visibilidade tá 13% Olha, tá 13 visibilidade Que é o sol, né? 18 graus Tá? É isso Aí temos o pular tempo Que você pode fazer isso aqui também Você pode fazer no barco E você pode fazer aqui no porto também E aqui o de baixo, ó Pular uma semana Tá vendo, ó? Esse de baixo É pular uma semana Esse aqui é pra pular um dia E esse aqui é pra pular uma semana, tá? O de baixo E aí temos aqui o mapa Que dá pra gente ver por aqui também Pelo porto Certo? E ao longo do jogo também Vocês podem descobrir alguns barcos, tá? Porque não são todos os barcos Que estão disponíveis nas lojas, tá? Alguns estão perdidos no mapa E você tem que descobrir eles Tá? Vocês tem que andar pelo mapa Vai aparecer um ícone amarelo Indicando que tem alguma coisa ali Pra você descobrir Aí você vai lá E você acaba descobrindo O barco, beleza? Não só isso Como também você pode descobrir aqui Os portos Por exemplo, aqui tem Alguns moinhos Moinhos não Aprimora seu anzol Para aumentar o tamanho De todos os peixes Capturados em 8%, tá? Então todos os peixes Que eu pegar Com esse anzol aqui De bronze Magno Magno Mogno Aumenta em 8% O rendimento De tamanho dos peixes Então eu vou pegar Então eu vou pegar um peixe 8% maior Com esse anzol aqui Faca Pode parecer meio besteira Mas vai ter um momento Que você vai pescar Alguns tipos de peixe E você tem que limpar eles Então a faca é muito boa, tá? E eu peguei a melhor, claro, né? Mas a faca é essencial Pra você limpar o peixe Porque quanto melhor For a faca Ó 40% limpeza melhorada Apremore sua faca De limpeza Para aumentar a qualidade Geral de limpeza Dos peixes De até 40% Então O valor final do peixe Vai ir de acordo Com a limpeza Que você fez Lembre-se disso Se você não fizer Uma limpeza boa Seu peixe vai valer menos Então Tem ali A categoria de 1 a 5 estrelas Então se você vai fazer um peixe Você vai limpar Você vai limpar 1 estrela Ou 2 estrelas Ou 3 estrelas Ou 4 estrelas Ou 5 estrelas Entre 5 e 4 estrelas São bom 3 estrelas Já começa a ficar Um pouquinho ruim, tá? Então você tem que Sempre focar em 4 Ou 5 estrelas De preferência Beleza? E quanto melhor For sua faca Melhor vai ser a limpeza Aqui é os binóculos Que também é essencial Para você procurar peixes A longa distância, tá? Eu estou com o mais top Que é o militar E tem a luneta de couro Também Que é a melhor Tá? 16x Essa aqui do militar 10x E essa aqui é a 16x A luneta Certo? Aqui nos preços dos peixes Também dá para ver por aqui No caso aqui No Yarmouth O bacalhau é 9,44 o quilo O adoc É 5,91 o quilo A lagosta é 35,41 A lagosta é muito bom Pescar também, tá? Se você estiver interessado Na lagosta É muito bom pescar também Cavalinha 3,76 o quilo Polaca 6,8 o quilo Cantarilho 7,69 o quilo Vieira do Mar 23,98 o quilo Também é muito bom pescar a vieira Pescada prateada 6,46 O caranguejo das neves Também é muito bom 41,85 Também é muito bom pescar isso aí O espadarte aqui 45,16 como eu disse E o atum 66,96 Que é o mais top de todos, tá? E aí você me pergunta de novo Tem só isso de peixe? Eu não tenho certeza Se é só isso Mas por enquanto é só Então pode ser que seja só isso Como também pode ser que não Beleza? Beleza E aí a gente tem Equipamento de pesca Que no caso Vai ser o equipamento Que você está no momento ali Por exemplo Eu vou vir aqui embaixo Para vocês verem uma coisa Aqui em Atracar Vai ter o Cordame E aqui vai estar O tipo de pesca Equipamento para pesca de palangre Que seria para você pegar Os outros peixes No caso O Adoc Aqueles outros peixes lá Equipamento de pesca Com rede Isso aqui é para Como disse No próprio nome diz Para equipamento de rede O equipamento de pesca Para lagosta Que você pode usar Para lagosta Peixe também E esse barco ele pode Esse meu barco Ele consegue os quatro E o de deep line Que é o que eu estou equipado No momento Então o de lagosta É muito bom Porque eles são covos Então é muito bom Pescar lagosta E a lagosta Como vocês viram Vale muito E enfim Então aqui No equipamento de pesca É a quantidade Você vai comprar No caso Comprar deep lines Você colocou O tipo de pesca deep line E aí você vem aqui E compra a isca Da deep line Por exemplo No caso Esse aqui é a deep line Sem a isca No momento Você tem 80 no máximo De 80 Que cabem no seu Shooker for punishment Que é o nome do meu barco Aqui você pode vender Se caso você não quiser mais E aí aqui embaixo Você compra a isca Que você vai usar Para colocar no deep line Então por exemplo Eu tenho 45 iscas ainda Deep lines com iscas E aqui São 35, 100 Então eu vou vir aqui Coloco na lula E aumento ali Até dar 35 No caso vai dar 35 com automático Foi 35 Completo Agora tem as 80 de novo Beleza? E não é muito caro Então fica de boa Na cidade gente Tem a tripulação E aí tem as disponíveis No caso você pode Contratar as pessoas aqui Para a sua embarcação E assim São caros Claro Mas como eu disse Para vocês Quanto mais caro For o cara Melhor Porque ele vai saber mais Está vendo? Ele tem barrinha De estatística E tudo Então quanto mais caro Mais a barrinha De estatística Vai estar no alto Baratos assim Vocês podem ver Que eles são bem fraquinhos Está vendo? Inclusive o que eu preciso É o deep line Esse cara aqui É bem fraco Essa pessoa aqui Já é melhor No deep line Está vendo? Esse aqui também é bom Essa aqui já é melhor Esse aqui é mais ou menos Esse aqui também é melhor Esse aqui é fraquinho E esse aqui também Já é um pouquinho melhor Beleza? O aborda As pessoas que você já tem No seu barco Na sua embarcação No caso aqui Esse aqui é muito bom E esse aqui Ele peca um pouquinho Na cozinha No consertado E no puxar o covo Esse cara também É muito ruim No puxar o covo Ele é bem ruim Só que eu já percebi Que quanto mais tempo Você deixa essas pessoas No seu barco Na sua embarcação Eles vão ganhando nível Então é muito bom isso Porque eles não eram Esse valor de preço Está vendo? 49, 48 mil E 44 mil Eles não tinham esse valor Então conforme Eu fui trabalhando Com eles muito tempo Eles foram aprimorados Eles foram se aprimorando Junto comigo Então isso é muito bom Eu acho interessante isso Que eles vão evoluindo Junto com a gente Casa da tripulação Então a gente tem aqui A casa da tripulação Nossa Que é No caso Esses aqui São os funcionários Que eu já tive Comigo E aí eu demiti E aí temos a tripulação Do trem Que são todos os funcionários Que já trabalhou Para mim Certo? Esses dois aqui Já tinha Eu não tenho mais E esses dois Estão comigo aqui ainda Ó, está vendo? No caso Eu vou Eu acho que eu vou Contratar esse cara De novo Cara Ó, esse aqui Ele é muito bom Só de puxar o covo Que ele não é muito bom Mas ele é bom Até Eu vou contratar Esse cara de novo Porque no meu barco Cabe até três pessoas Até quatro pessoas Tá? Bom, vamos lá Aqui ó Banco Que você pode pedir Empréstimos No caso tem empréstimo De quatrocentos e vinte mil No caso é No meu caso No meu nível Mas vocês vão começar Com dez mil Cinquenta mil É Duzentos mil E quinhentos mil Coisa assim eu acho Só que agora No meu nível Como eu estou ali Na reputação Nimble Fischer Tá vendo lá em cima ó No canto superior direito Em cima lá Tô com reputação Nimble Fischer Que é uma reputação Mais alta Então agora Eu posso fazer empréstimos De quatrocentos e vinte mil Quincentos e sessenta mil Novecentos e setenta mil E um milhão e trezentos e oitenta mil Pra pagar em Doze meses Vinte e quatro meses Trinta e seis meses E quarenta e oito meses Tá? E aqui Reembolsar é Quando você tiver uma dívida Quando você já tem O empréstimo feito Aí aqui vai aparecer O tamanho da dívida E o quanto você tem que pagar Tá? Por isso que é Reembolsar No bar Gente É como o nome diz Você vai Você vai num bar E aí você vai ter duas opções Uma de dicas Aqui As dicas que eles dão Pra gente Obtenha localização De adó Que há três dias atrás No caso Ele custa três mil Pra você pegar essa dica Eu vou comprar Porque é bom Obter localização De atum Há uma semana atrás De uma semana atrás Ou seja Essa pessoa tem informações De peixes Mas que de uma semana atrás Estava lá Então Talvez não esteja mais lá Tá? Vamos pegar Porque é de graça Essa localização E essa aqui de Vieira Que é localização de Vieira De três dias atrás Ou seja É bem fresquinho Por três mil Vamos comprar também Tá? É sempre muito bom Vocês ficarem atualizados Nas coisas assim E não só nesse porto Vocês podem ir pra outros portos Também que vão ter Dicas diferentes lá também Tá? E aqui nas missões Gente Tem missões de você entregar Por exemplo Entrega de carga Custa vinte e cinco mil Entrega suprimentos Em locais remotos Fora do porto Nota A viagem rápida Será desativada Ela aceitará essa missão Ou seja Aqui gente É mais complicado Porque essa missão Quando vocês aceitam A viagem rápida Fica desativada Ou seja Vocês tem que ir manualmente Até lá E demora viu Demora Mas enfim Tem o coletor de lixo Agora que apareceu pra mim Vá até a área poluída E recolha o lixo Leve-o a costa Para ganhar recompensa Quinze mil Aqui não tá dizendo Que perde Que desativa A velocidade A viagem rápida Ou seja Acho que aqui Tem viagem rápida E entrega do porto Isso aqui é mais caro Cinquenta mil Ajude a entregar cargas Em outro porto A viagem rápida Será desativada Então Aqui É uma coisa específica Mas se vocês quiserem fazer aqui Não tem problema Pode fazer E aqui nos serviços Gente Serviços de resgate Que isso aqui Funciona exatamente Como o nome diz Pra você ter resgate Pra você Se você pagar Uma taxa anual Cobrada mensalmente Poderá receber Todos os reboques De resgate Gratuitamente Reboque grátis E limitado Para o porto mais próximo Ou seja Quando acaba O seu combustível Do nada E aí você pode Pegar alguém Um reboque Gratuitamente Porque você Tá pagando Isso É como se fosse Uma mensalidade Enfim Que você paga E aí você recebe Esse reboque Pra te recolher De volta Pro porto Pra você Abastecer O seu barco Tá E temos também O seguro Que se acontecer Algum problema Com o nosso barco A gente tem seguro Aqui também Se você destruir O seu barco Completamente O seguro Poderá ajudar Com os custos Na compra De um novo Se o seu barco Furar Afundar Você pode receber Você não receberá Nada Se o caso Afundar E aí temos Então O de 40% E aí temos O de 50% E o de 60% Então varia 15 mil 25 mil 35 mil Isso é Valor anual Tá E é isso E aí tirando Isso aqui Tem o Atracar E aí temos A manutenção Que você pode Reabastecer Eu vou reabastecer Porque já gastei 836 litros Tá É Vamos pagar 158 dólares Aqui Porque tem 2% De dano No nosso barco Aqui você pode Alterar o nome Do seu barco Tá E também pode Colocar No caso Você pode Colocar A cor Do letreiro E aqui Você pode Mudar a cor Do seu barco Também Vou até Colocar aqui Pra vocês Olha Eu vou colocar Aqui é o casco Vamos mudar Esse aqui Pra cor vermelha Olha Tá vendo Mudou pra vermelha E aplicar Beleza É de grátis Só lembrando Que isso aqui é grátis E agora Coloca aqui No trim E aí você pode Colocar outra cor Aqui Por exemplo Aqui Vermelho Verde Olha lá Azul Amarelo Pode ser amarelo Também se vocês quiserem Não é não Pode ser preto Pode ser preto também Vamos colocar Aplicar Aqui Tudo é de graça Esse aqui é o bom Que é de graça Tá E é isso Aí temos a melhoria Que vocês podem Fazer a melhoria Do seu barco No caso O meu tá no máximo Armazenamento De máximo Tá Motor tá no máximo Também Já coloquei No máximo Aqui O radar Que isso aqui é muito bom Que é o radar De peixes Tá Piloto automático Não é muito bom De repente você tá indo Pra um lugar muito distante E você não quer ficar Apertando o botão Então você coloca Piloto automático Ele vai sozinho Pra você Tá Cota de peixes Como o próprio nome diz Ali em cima Aumenta a cota de pesca De todas as espécies De peixe Nesse barco No caso Eu coloquei essa daqui Que aumenta 60% De cota de peixe Pra mim Então eu vou receber Muito mais peixes E muito mais vezes Nesse barco Tá O sonar Como eu disse pra vocês Então Tem o de 100 metros Tem o de 250 metros 500 metros 1000 metros E tem o de 2000 metros Que é o que eu tenho Tá Melhore o sonar De peixe Para ver peixes Em maioria profundidade No caso É 1,3 milhas náuticas Que são 2000 metros Tá Essa é a profundidade Que você consegue ver Até os peixes Beleza Boia Que é o Que tipo de boia Que você vai ter No caso Da deep line Que no caso Estou usando essa daqui Que é a mais top Melhore sua boia Para poder vê-las Mais facilmente O que ele tá Querendo dizer aqui Quanto melhor for Tem luzinha Tudo mais Dá pra você ver melhor A distância Tá Limpando Que aqui São as mesas de limpeza Você pode ter Essa mesa de limpeza normal E você pode ter Essa mais top Que é a que eu coloquei Que é uma máquina De limpeza Luz de busca Que é a luz Que você usa No seu barco Então tem Essas quatro E o claro Que eu coloquei A mais top também Que é a intensidade De 20 cd Uma distância De 2000 metros De visão Temos o propulsor Também que a gente pode usar Propulsor De velocidade Também Adiciona propulsores laterais Para melhorar Manobrabilidade E temos o empilhando Que é Como fala O cara O espaço Espaço para um membro De tripulação Empilhar peixes Processados Para vender Aumenta em duas vezes No caso Tô com essa aqui Espaço suficiente Para dois membros De tripulação Empilhar os peixes Processados Então eu coloquei Tudo no mais top Óbvio Aí temos o estaleiro Que aqui Em posse Você vai ver Os seus barcos Que você tem No momento Eu tenho cinco barcos Que é esse aqui Que eu Esse é o que eu tô Não, esse não é o que eu tô não Não, esse não é o que eu tô não Então tem o Lenore Que é esse aqui Que ele é muito bom Pra lagosta Por isso que eu comprei ele Mas Eu tinha comprado Sem saber Desse aqui Que eu tô agora Tá Enfim Aí tem o Selfie Que é esse outro aqui Que ele é bom também E ele é o barco Mais rápido do jogo Tá Vale lembrar também Esse aqui é o mais rápido do jogo Ele chega a 30 nós Esse barco aqui Então pra Pra missões Que é distante É bom usar esse barco aqui Que ele é rápido demais Muito rápido E ele é bom E ele é um peixe Ele é um barco Que ele é Vou mostrar pra vocês ali Pera aí Ele é pra palengre Pra rede E pra pesca de caranguejo Das neves Tá O Mickey Que é o barco Que vocês começam o jogo Tá É muito bom também Claro Não vou mentir pra vocês É bom esse barco aqui Ó Vocês começam com ele Com um arpão Vocês ficam na ponta Desse negócio aqui Pra pegar Os Pra pegar os Espadates É muito bom Esse barco aqui Não é ruim não O problema é só No início Que ele começa Com 6 nós De velocidade Então é ruim A velocidade dele é ruim No começo Mas depois ele fica bom Agora Nesse momento Como eu melhorei ele Ele tá com 15 nós E ele pega 11.339 Aliás O depósito dele é de 3.000 quilos E o máximo de depósito É 6.000 quilos Tá É pouca coisa Mas Nesse começo Com ele desse jeito Vocês vão pegar muito dinheiro Tá Aí temos o Sucker for Punishment Que eu tô usando agora Que é o que a gente tá agora Vocês podem ver Ó São 15.000 quilos Mas E no máximo É 40.000 quilos Tá E ele vai até 15 nós também E temos o último Que é o Full Throttle Que é o melhor Barco pra vocês Pegarem É o melhor barco Assim Pequeno Assim E rápido Pra vocês pegarem Spadart Tá Você pode pegar ele Com o arpão também Ele é um Muito caro Ele custa 900.000 Tá Agora em venda Eu posso vender Por 795.000 Mas eu Claro que eu não vou vender Porque esse barco É muito bom É muito bom mesmo Ele me ajudou muito A ficar rico Nesse jogo Tá Primeiro eu usei O Mickey Pra comprar ele Fiquei muito bom Também Fiquei muito cheio De dinheiro Também pra comprar E aí assim Que eu tive o dinheiro Eu comprei O Full Throttle Aqui Aí depois dele Eu comprei os outros Tá E os disponíveis São os barcos Que tem disponíveis Nessa Nesse porto Aqui pra vocês comprarem Então ó Tem esse aqui De 10.000 Que é o Borges Tá Que ele é de Palengre Tem esse Corrigan Aqui de 149.000 Que foi feito Pra Lagosta Tá E aí vocês vão ver Essas estatísticas Tem o Old Ben Aqui ó Que ele é um barco Tradicionalíssimo Feito pra vieiras Tá Então aquela Concha de vieiras Você tem que usar Esse tipo de barco Aqui pra pegar Tá As vieiras Que ele é só pra isso Tá Tem o Bex Bex Taber Aqui ó Que ele também É pra Deep Lines Tá Muito bom Isso aqui Na verdade Isso aqui É tipo uma evolução Daquele Mickey Que eu tenho lá É tipo uma evolução Daquele É bom também Esse aqui Custa 375.000 Tem o Mob Dick Sim O nome desse barco É Mob Dick Tá como Mob D Mas ele é Mob Dick Que ele é Inclusive Mob D Se baseia em Um design De um barco De pesca popular Da década de 1970 Realmente o Mob Dick E ele é feito Pra pegar Palengre E rede Tá Rede de arrasto Temos o Dexter Também aqui ó Esse já é um pouco Mais caro 4.950.000 Barco bem grande Foi feito pra pegar Bacalhau Colaca Adoque E cantarilho Tá Então ele usa Rede de arrasto Tá de fundo Fundão Tá vendo ó Fundo Rede de arrastão Fundo Tá Então esse aqui Esse é o barco Pra você pegar Esse tipo de peixe E temos o último Aqui que é o Colstern Que ele é Também feito Pra pegar Caranguejo Das neves Tá É só pra isso Esse podem ver A estatística dele Muito bom Ele cabe até 90 Covos Pra pegar Os caranguejos Isso aqui é muito bom Cara Mas é claro 6.551.000 E é claro Que tem barcos Muito mais caros Que esse ainda Tá Então Vocês tem que Vocês tem que Se tunar Tá Vocês tem que Ficar bem Bom mesmo Pescar muito Aqui Mas como eu disse Quer enriquecer Coloca Num Um barco Aí de Igual a esse Backstaber Aqui Pra pegar Espadarte E fica pegando Espadarte Melhor peixe Que vocês tem Pra pegar E aí Vocês vão ver A quantidade Vocês mesmos Viram O valor Que eu Peguei Que eu ganhei Por causa de vender Espadarte E aí Como vocês viram Estou no último Cordame Que é Os tipos De isca Que a gente vai usar Pra pegar Certo gente Então é isso aí Vou fazer o seguinte Vou finalizar esse vídeo Por aqui Foi pra apresentar Pra vocês Claro Eu tenho certeza Que tem gente Que conhece esse jogo Então Eu tenho uma proposta Se vocês quiserem Que eu traga Série desse jogo Desde o início No modo difícil Mesmo Deixem nos comentários E se vocês quiserem Também dicas De como pescar Porque eu já percebi Que tem muita gente Que tem dificuldade Assim como eu tive E não tem vídeo No Youtube Explicando detalhadamente Como funciona Esse sistema de pesca Aqui no jogo Tem gente mostrando Como é que pesca E tal Mas não tem vídeo Explicando detalhadamente Passo a passo Como faz pra pescar Tá Então eu fiquei perdido Tanto é Como eu disse pra vocês Que eu quase desisti Lá no comecinho Com uma ou duas horas De jogo Eu quase desinstalei Esse jogo Cara Eu quase fiquei decepcionado Eu quase me arrependi De ter comprado isso aqui Entendeu Só que aí Depois que eu realmente Entendi como é que funciona Aí eu gostei Entendeu Então eu quero passar Essa experiência Essa dica De experiências Minha Pra vocês Se caso vocês quiserem Beleza Então é isso aí Gente Vou finalizar o vídeo Por aqui Obrigado quem acompanhou Até aqui Beleza E eu tô indo nessa A questão Pra todos vocês E é nóis Agora vamos pescar Mais peixe Tchau Tchau